E falando em saúde, só no ano passado, mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais foram repassados a estados e municípios para controlar e prevenir a dengue. Além disso, em dezembro, as cidades receberam um adicional de 173 milhões de reais. Hoje, no programa Brasil em Pauta, o secretário de Vigilância em Saúde comentou a redução da epidemia de dengue nas últimas semanas. A epidemia de dengue, nas últimas duas semanas, nitidamente já apresenta uma tendência a declínio. Na região centro-oeste, essa tendência já vem há um mês. Na região sudeste, já há duas semanas de maneira consistente. Apesar disso, é preciso manter o alerta, principalmente dos profissionais de saúde. Pessoas que são maiores de 60 anos têm apresentado um risco maior de desenvolver casos graves de dengue. Assim como aquelas pessoas que têm alguma doença grave, uma leucemia, uma doença do sistema imunológico. Nós conseguimos, de 2011 para cá, reduzir em mais de 60% os óbitos de dengue. Mesmo com aumento de número de casos. Por quê? Porque foram implantadas medidas relativamente simples, mas muito eficazes, de diagnosticar rapidamente e implantar medidas capazes de evitar o caso grave à morte.